Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar todos os meus vestidos da Hiroshima Isso mesmo gente, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Fui desafiada pela minha amiga Gleice Neves Santana a mostrar todos os meus looks E eu aceitei com certeza esse desafio, né gente? Então bora lá! Então aqui temos os modelinhos Peplum, gente eu sou a louca do Peplum, amo mesmo Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Peplum, esse aqui gente ele é em poliflex Aí ele tem um babadinho aqui na cintura que eu amo gente, que aumenta o quadril Eu acho que disfarça a barriga, perfeito, viu? Comprimento clássico, olha só que estampa linda Aí tenho esse aqui gente, que ele também é na malha Neopremi e ele é no médio Aí o que que eu fiz, né? A minha cliente que mexe com a costura colocou uma rendinha nele Um gripe e ficou perfeito, gente! Uso demais esse vestido aqui Modelinho Peplum também, malha Neopremi, maravilhosa! Olha só que estampa perfeita! Aí tem um aqui embaixo, que é na malha Piquet, gente! Esse vestido aqui é perfeito! Esse aqui é Peplum, mas ele tem, né? Uma abertura, tá vendo? O babado dele vem até aqui, aí tem essa abertura, que eu acho que fica lindo, decote quadradinho Só a manguinha dele que é bem curtinha, ele é azul, tá? Não sei se tá aparecendo azul pra vocês aí, mas ele é azul Esse aqui, gente, maravilhoso também, todo em Piquet Veio, né? Nessa campanha nova, 5 e 6, esse vestido Mas, gente, eu estava olhando, né? Até a minha amiga Ana Paula, né? Que me despertou isso aí O meu, gente, ele é todo em Piquet Esse aqui veio, a parte de cima tá dizendo que é elanca Não sei porque a Hiroshima fez isso, colocou elanca com Piquet Quem já viu, gente, não combina Eu acho que é um erro deles, não sei Mas vamos ver se as meninas pedem aí, né? Aí vai ver se é Piquet ou se é elanca Porque o Piquet desse aqui, gente, é maravilhoso Bem encorpado, tá? Ele tem essa estampa aqui, ó Maravilhosa, né? O modelo Pecum parece uma blusa e uma saia E o último que eu tenho é esse aqui Que eu já uso muito em casa Que ele é elanca com jesse Um jesse muito bom Uso em casa Gente, eu amo vestido, tá? Eu acho muito prático Pra usar, pra sair Eu achei mais esses três Ainda falta um de poar Que eu nem sei onde tá Eu acho que tá, é sujo Mas se eu não conseguir mostrar pra vocês Eu posto a fotinha dele Olha só Eu tenho esse aqui Ele é em Piquet Eu tava até esquecendo dele, gente Esse aqui eu ganhei de brinde Pela revenda muito Perfeito, viu, gente? Preto com branco, né? Todo em Piquet Modelo tubinho Aí eu tenho esse aqui Em jersey acetinado Esse já é modelinho Evazê Tá? Evazê já é diferente Ele tem menos caimento De que o Godet E tem esse aqui Que eu ganhei de brinde também Que eu uso em casa E ele é jersey acetinado Agora, meninas Vamos começar Os modelinhos Em malha devorê Esse aqui É o que eu tava apresentando O vídeo pra vocês Olha a perfeição Desse vestido Ele é todo em poá O devorê, gente É uma renda Bem delicada, tá? Tem que ter cuidado Pra não desfiar Eu guardo o meu Do lado avesso Dentro de um plástico Tá bom? Gente, perfeito Que o Hiroshima Precisa trazer Modelos em devorê Porque, gente É perfeição Ainda mais assim Quando ele é mais soltinho Olha só E ele é no comprimento Midi, tá? Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Olha só, gente Que lindo Um midi, né? Perfeito Tem fotinha lá no Instagram E esse aqui, gente O que falar desse vestido aqui Nesse floral Também no devorê Gente, esse vestido aqui Ele é maravilhoso Simplesmente perfeito Hiroshima, traz, por favor Vestidos assim Godet no devorê Olha só, gente Olha a saia dele Simplesmente perfeita E agora esse aqui, gente Nossa, é surreal Ele é maravilhoso Manga longa Olha só Tem essa faixinha aqui Em elanca E o modelinho dele aqui, ó Esse lado é mais curto E esse lado é mais compridinho Perfeito, gente Esse vestido Maravilhoso São os meus xodó E os últimos modelinhos Na malha devorê Gente, são esses Tem esse aqui Verde musgo Modelo Tupinho Manga comprida Olha só que lindo É um verde bem escuro, tá? Ele tem forro Aí tem esse babadinho aqui Charmoso Eu nunca usei esse vestido, gente Tem vários vestidos Que eu nunca usei, né? Não tem pra onde ir Sem culto, né, gente? Mas com fé em Deus Vai voltar pra gente E servir a Deus Bem linda, né? Modelo tubinho Eu prefiro, gente O devorê, né? Nos godê Que fica Perfeito Mas no tubinho Também é muito lindo Tenho esse aqui Branco, gente Quem lembra Desse vestido aqui Pra passar um ano novo Ele é perfeito, né? Branquinho Na malha devorê Forro branco Olha só E o babado dele Também É que nem aquele Outro azul Que eu mostrei pra vocês Tá? Essa parte aqui É menor E essa parte aqui É maior E o forro, gente Acompanha, tá? O modelo aqui, ó Do babado Eu acho lindo Esses babados Diferentes assim, gente Me chama muito Atenção Aí eu pego E já Compro pra mim E o último No devorê É esse aqui Azul Que eu acho Que ele ainda Está no catálogo, tá? Ele tem uma abertura Aqui, ó No decote E ele é no Comprimento clássico Só que é um clássico Assim Menor, viu, gente? Fica até curto Aí ele tem um Babadinho aqui Muito lindo Um azul Bem lindo, né? Quem lembra, gente Desse modelo aqui Da Aline Barros Que vem o casaquinho Em gérsia Acetinado Estampado E o vestido Em malha piquê Num azul marinho Olha que lindo O casaco E o vestidinho É um azul, tá? Ele tem uma abertura ali Aí é sem manga E aqui embaixo Ele tem uma fenda Tá vendo? Fica perfeito Esse conjunto, gente Até quando eu gravei O novo catálogo Pra vocês Tinha lá Um vestido preto Com o casaco Estampado Da Aline Barros E eu pensei Que era em malha piquê Gente Quando eu fui ver Só é o casaco Que era em malha piquê E o vestido Em elanca Por 120 Achei muito caro Ainda mais Por ser elanca Porque Hiroshima Não traz O piquê Que nem trazia Antes Muitos modelos piquê Porque esse aqui É bem parecido Com aquele modelo lá E é gérsia Setinado Com o piquê E fica perfeito Gente Porque a malha piquê Tem um caimento Perfeito no corpo Viu? Mas vai entender Né, gente? Que Hiroshima Venha trazer Modelos em piquê Pra nós Porque vale muito A pena E o outro Que eu tenho Gente Esse aqui É meu xodol Viu? Eu coloquei aqui O casaco Aqui por cima Ele vem com o casaquinho E ele é rosê Com azul marinho Eu pedi Esse aqui No tamanho PP No tempo Tava bem magrinha Porque a forma dele É bem grande Aí ele tem Ó Esse detalhe aqui Né, por cima Todo trabalhado Na renda Ele é azul marinho Olha só Comprimento clássico Nosso vestido aqui Perfeito Com esse casaquinho aqui Vou falar pra vocês Viu? Combinação maravilhosa Olha só Que charme É esse casaquinho aqui Rosê Eu amo Esses vestidos Gente Veste muito bem E com o casaquinho Disfarça, né? Vai marcar o piquê Mas não vai ficar Assim Marcando muito Por causa do casaquinho Que vai disfarçar Lindo Lindo Meninas Olha a perfeição Desses vestidos Quem lembra Esse aqui, gente Coleção Aline Barros Nossa Assim que eu vi ele No catálogo Eu achei muito lindo Uma estampa Diferente, né? E resolvi pedir Pra mim E gente Que qualidade Que jersey Acetinado Acetinado Encorpado Sem transparência Lisinho Macio Caimento Perfeito A Hiroshima A Hiroshima Tem que trazer Vestido Em jersey Acetinado Assim Como antes Porque os Da agora Gente Está vindo Muito fino Viu? Muito fino Mesmo Porque Nem se compara A esse jersey Acetinado Aqui Viu? Porque gente É de excelente Qualidade Aí ele é Sem manga Tá? Mas eu uso Como uma blusinha Com ele E ele Gente É bem longo E bem Evazê Evazê Não Bem gotê Ele tem Bastante Tecido Fica Perfeito No corpo Gente E pense Como ele é Encorpado Viu? Maravilhoso E esse aqui Gente Quem lembra Esse modelinho Aqui Ele é Modelo Sereia Tá? Manguinha Flé Ele é um azul Com poar E flores Branca E rosa Olha só Decotinho Ali Modelo Sereia Assim Gente Ele vem Justo E aqui Embaixo Ele solta Né? O babado Olha só Tem um babadão Tá vendo? Fica muito lindo E jersey Acetinado Muito bom Por dentro Gente É branco Por isso Que não tem Transparência Maravilhoso Esse vestido E esse aqui Gente Animal Print Olha só Que perfeição Também Ele é decote Transpassado Manguinha 3x4 E ele É bem Godet Também Maravilhoso No corpo Gente Vocês viram O vestido É modelo Mulete Que veio nessa estampa Nossa Eu estou Apaixonada Quero pedir Não sei se eu vou pedir Mas quero Malha crepe Viu gente Excelente Agora Esse aqui Vou falar uma coisa Para vocês Eu nunca Nunca vi Uma malha crepe Melhor Do que essa aqui Gente Que crepe Encorpado Macio Pesado Sem transparência Nossa Perfeito Nunca vi um crepe Melhor do que esse aqui Se todos os crepes Fossem assim Nossa Nós ia amar Viu gente Eu dei um pause Para mostrar Os detalhes Aqui para vocês Ele tem uma Manguinha aqui É um babado Que faz a manga Olha a estampa Gente Decote quadrado Tem costura Aqui E solta O vestido Gente Que qualidade De vestido Meu Deus Perfeito Gente Perfeito Esse vestido Eu recebi Da Hiroshima Na parceria Gente Porque Ele foi um vestido Assim que veio Bem caro Olha esse barrado Gente Olha a perfeição Esse barrado Maravilhoso Então De longo Eu tenho esses quatro Eu estou esperando Chegar O meu de poar Tá Aí vai ser Cinco longos Mas desses aqui Gente Qual foi O seu longo Preferido Me conta aí Gente Eu esqueci Tem mais um longo Aqui Na coleção Da Aline Barros Tá Em Jesse Comfort Maravilhoso Gente Ele sem manga Mas eu uso Com a blusinha Por baixo Que ela vem Até o seio Eu já dei essa dica Aqui para vocês No canal Olha só Aí ele tem Uma abertura Tá Muito bom Esse conforto Aqui Viu gente Um toque Bem macio Super recomendo Para vocês Mas nessa malha Aqui Vale muito A pena E ele vem Abrindo aqui Ó E ele É bem Longo E ele abre Essa saia Aqui Maravilhosa Que fica Aquele caimento Perfeito No corpo Muito lindo Né gente Então meninas Tenho essa saia Aqui Emalha crepe Nessa estampa Tá Modelo Mulete E tenho Esse blaze Aqui Que muita gente Pegou Que ele é Piquê com Sihê Porque eu Estava esperando Né A Hiroshima Trazer nessa Campanha Agora de inverno Sihê E cadê Gente Não veio Queria muito Vestido Sihê Porque olha Só Sihê É muito chique É piquê Com Sihê E ele tem Um brilho Parece Um couro Imita couro Então Eu tenho Esse aqui Muito perfeito Esse vestido Já ia falar Vestido Tanto vestido Como eu mostrei Pra vocês Né gente Esse blazing Dá pra montar Vários looks Com ele Então meninas Vim finalizar Aqui o vídeo Com vocês Espero muito Que vocês tenham Gostado Tá bom E gente Eu fiz a contagem Deu pra acompanhar Aí gente Foram muitos Looks Né Então No total 43 vestidos Uma saia E um blazer Então São 45 peças Da Hiroshima E eu tô esperando Dois vestidos Chegar Né Então vai formar Aí 47 peças Muitos looks Né Vou deixar vídeo Aqui De alguns looks Que eu já mostro No corpo Na descrição Pra vocês Se quiser Dar uma conferida Tá bom Eu queria que voltasse Gente Modelos Né Na mais Devoré E modelos Piquet Né Tivesse mais opções De piquet E principalmente Devoré No modelo Godet Que é Um arraso Né Gente E eu vou desafiar Três meninas Pra fazer Né Esse vídeo Uma Uma É a Jomelo E aí Jô Aceita Desafio Quero ver Seus looks Tá A outra É a Renata Oliveira Que sempre Tá aqui No canal Também E a Outra É Variedades Da Lu E também Uma querida Que sempre Está aqui Me acompanhando Curtindo Comentando Eu quero Ver O looks De vocês Tá Quantos looks Vocês Têm Da Hiroshima Tá bom E gente Comenta aqui Deixa seu like Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo grande Deus abençoe A vida de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau